Música Boa tarde a todos e a todas. Agora a responsabilidade de quem vem à tarde é grande, né? Obrigada, porque, primeiro, depois daquelas apresentações e debates tão fervorosas, tão agradáveis, de manhã, tão ricos, tem o seu lado positivo, que a gente vai se aquecendo, mas também tem o lado que, assim, a responsabilidade aumenta. E aumenta mais ainda que depois do almoço dá um soninho, não é? Quero agradecer o convite e dizer que, assim, está sendo muito especial para mim estar aqui. E poder participar desta discussão da violência obstétrica, que é uma discussão nova para mim, mas bastante instigante. Vamos aguardar aqui a nossa... Só, assim, né, corrigindo um pouquinho, eu fui coordenadora da área de psicologia do SOS Ação Mulher por 16 anos, mas já tem 10 que eu não estou lá. Não estou, mas estou, né? Assim, não estou oficialmente, não sou mais funcionária, né? Mas sempre estou com alguma participaçãozinha lá com o pessoal. E me pediram o meu depoimento da minha experiência, né? Como profissional que trabalhou com mulheres e famílias em situação de violência por 16 anos. E eu fiquei pensando que eu ia selecionar, né? Porque 16 anos, a gente tem tanta história, né? Mas eu resolvi contribuir com esse espaço de conversação e de debate, trazendo um pouco de algumas descobertas e reformulações que eu fui fazendo ao longo desse caminho. A nossa realidade é que nós não tínhamos uma metodologia para trabalhar com a violência de gênero, né? Na década de 80, né? A gente foi construindo essa metodologia. Então, a gente precisou ir descobrindo e reformulando muitas coisas. E eu fico feliz hoje, ouvindo o pessoal de manhã, de ver quanto nós avançamos e quanto que as políticas públicas hoje estão bastante atentas para essa questão que ainda tem um longo caminho a percorrer. Dessas descobertas, que eu chamo de descobertas e reformulações, né? Mudou muito a minha compreensão da problemática da violência de gênero e também as intervenções para esse fenômeno. Do ponto de vista da compreensão, eu acho que nunca é demais a gente pontuar que a grande raiz da violência de gênero e da violência de forma geral reside ainda na influência dessa nossa cultura patriarcal. E eu escolhi o Humberto Maturana, que é um biólogo que eu admiro muito, né? Que traz uma frase que retrata bastante o que nos leva a relações tão violentas. Ele diz, nossa cultura patriarcal, centrada na dominação e submissão, nas hierarquias, na desconfiança e no controle, na luta e na competição, é uma cultura geradora de violência, porque vive o espaço relacional inconsciente de negação do outro. Hoje pela manhã a gente viu isso, né? Como que a gestante, a parturiente, né? São negadas. A existência delas é muito secundária dentro do ambiente médico, muitas vezes, né? O que mais importa é o que eu sei e o que é mais conveniente e mais interessante para mim. Então, eu acho que essa é a primeira, nosso primeiro grande desafio, né? Como é que a gente quebra essa cultura tão arraigada e hierarquizada de um poder que nega o outro? E parece que toda vez que a gente fala de violência, fica evidente que o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro precisa. A outra coisa que ficou muito clara para mim nessa experiência é que a violência de gênero, raramente ela está sozinha, né? Assim como a violência doméstica, raramente está sozinha. Ela, em geral, está associada a outras violações de direito. E isso aumenta muito a complexidade da nossa intervenção. E eu comentava agora ainda no almoço, né? Que do tempo que eu me aposentei, que tem 10 anos que eu já não estou no SOS até hoje, eu percebo quanto que aumentou a complexidade, porque hoje a violação de direitos, assim, né? A gente encontra em larga escala. Além de aumentar a complexidade, é lógico que aumenta, que dificulta o nosso prognóstico. Quando a gente tem várias expressões de violência juntas, é muito mais difícil a gente conseguir involuir numa relação como essa, romper esse ciclo. Do ponto de vista das alternativas de intervenção, eu aprendi que não tem como você olhar para aquele caso, para aquela mulher, para aquela família ou para aquele casal. Nós temos que considerar todo o contexto onde ela está inserida. e temos que intervir em todas as expressões de violência. Hoje nós não podemos ser especialistas no problema, nós temos que ser multiespecialistas. A gente tem que enfrentar esse desafio da complexidade e buscar alternativas que ultrapassam as fronteiras do micro, do espaço familiar e que alcance o fenômeno, e que alcance o macro, o social e o político. Acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, nesse dia, nesse fórum. Eu gosto muito do Carmen Saku e dessa frase, que é muito simples, mas eu acho que ela retrata muito bem a importância do olhar sistêmico e o que é olhar e intervir sistemicamente numa problemática. O Carmen diz, Se um peão colorido está rodando, eu só vejo o branco. Porém, se coloco os óculos para ver melhor, e nesses óculos a complexidade está incluída, eu vejo que o branco é a soma de todas as cores. E que cada vez que eu quiser ver uma cor, eu tenho que parar de rodar o peão e o branco se vai, aparecendo o vermelho, o verde, o amarelo e o azul. Eu pensava hoje de manhã, na hora que eu fui ouvindo e conhecendo melhor essa área da violência obstétrica, essa coisa que a violência contra a mulher a gente pode representar pelo branco, pela soma de todas as cores. E aí a gente vai vendo várias expressões, que é a violência doméstica, a violência urbana, a violência obstétrica, e que a gente, cada hora, tem que olhar de um ângulo para isso, mas sem desconsiderar o branco e sem desconsiderar o todo e buscar uma intervenção que atinja tudo isso. É muito importante que a gente considere, então, como eu disse lá no começo, o contexto daquela usuária, daquela mulher, daquele casal. Eu nunca posso olhar o indivíduo sem considerar a família onde ele está inserido, qual é essa cultura familiar, quais são os padrões relacionais e qual é a forma que essa família tem de resolver o conflito. Como eu também não posso desconsiderar a sociedade onde ela está inserida e qual é a cultura dessa sociedade e, assim, o que ela vive nas relações sociais, nas relações comunitárias, na relação com o equipamento comunitário, com os serviços de saúde, com os serviços de assistência. E também não posso me esquecer de ligar a sua história atual com a sua história transgeracional. E uma das grandes dificuldades que a gente tem no atendimento a mulheres em situação de violência é essa. Quando você investiga uma história atual e percebe que na história transgeracional, que nesse eixo vertical, existem situações de violência que estão se repetindo na história atual, você pode se preparar para um trabalho muito mais árduo e de difícil prognóstico, porque a gente vai tendo uma repetição de um padrão que já está muito arraigado e estabelecido na família. Se a gente pega um caso pontual de violência na história atual, onde um dos protagonistas não tem uma história de violência, como testemunha ou como vítima da violência, é muito mais fácil essa pessoa procurar ajuda e interromper esse ciclo. Mas, se isso já faz parte dos padrões relacionais, acho que desconstruir isso é muito mais complexo. Nós temos que ter este olhar que é sistêmico, onde a gente considera que a família mantém e é mantida pela sociedade. Ela influencia e é influenciada por ela. Assim como o comportamento de cada membro da família é interdependente do comportamento dos outros participantes. Ninguém gosta de apanhar, ninguém quer ser vítima, mas, para haver um agente de violência, tem que haver alguém que se submeta à violência. A gente se submete à violência por toda uma construção de identidade, de submissão, de dependência, de fragilidade. Quando eu falo dependência, é muito mais a dependência emocional do que a independência financeira e material. E a violência contra a mulher também acontece nesse processo recursivo, onde ela, ao mesmo tempo, causa e efeito de outras violações de direito. Então, a violência que acontece dentro de casa reverbera lá fora, e a violência lá de fora reverbera dentro de casa. Esse é o nosso grande desafio. Temos que cuidar de todas essas expressões de violência e de todos esses contextos, ao mesmo tempo. Eu escolhi aqui um caso que eu acho que retrata bem essa complexidade, essa multiplicidade. Eu gostei também desse título, Múltiplos Olhares, porque eu acho que são múltiplos olhares, múltiplos problemas, e a gente tem que olhar para o problema de lugares diferentes, de formas diferentes, e integrar todas essas realidades. Então, eu trouxe mais uma Maria aqui. Por que será? E eu acho que esse caso mostra bem a complexidade e a importância de a gente trabalhar em rede, as dificuldades que a gente vai enfrentando, o desgaste que isso representa, também para os profissionais. Hoje, a Branca estava falando disso de manhã, do turnover que tem dos profissionais dessa área, porque é uma área bastante desgastante. E é por isso que eu falei de busca e esperança, porque, se a gente perder a esperança, a gente perde a dedicação ao trabalho. Então, vamos lá. A Maria é uma mulher de 24 anos, que viveu por 9 anos com o José, não por 10 anos. Ela foi atendida por um ano, e, neste ano, ela estava separada dele, separou a partir do atendimento. Eu vou pedir licença para ler o caso da Maria, porque ele é tão complexo, e eu não quero que vocês percam nenhum detalhe. Não é uma história muito diferente das histórias que acho que vocês conhecem. A Maria nasceu e viveu no sertão de Pernambuco. Desde pequena, ela sofria maus tratos e negligência por parte dos pais. Aos 13 anos, ela conheceu o José, um rapaz 10 anos mais velho que ela, que saiu de casa muito cedo para quê? Para fugir das agressões e alcoolismo do pai. Eles se apaixonam imediatamente e constroem um sonho. Vamos constituir uma família diferente das nossas famílias de origem? Vamos constituir uma família feliz? Depois de 15 dias de namoro, eles fogem para a capital do estado e vão tentar construir a família feliz deles. Aos 15 anos, a Maria dá à luz ao primeiro dos quatro filhos que ela foi tendo a cada dois anos. E num período de grandes dificuldades do casal para conseguir sobreviver. Lógico que o José não conseguia um emprego formal, fazia bico, e isso não dava para eles sobreviverem. E foi em meio a essas situações adversas que o casal começou a brigar muito e a Maria começou a apanhar. Oito anos depois, eles decidiram que tinham que tentar a vida em um outro lugar. E vieram para São Paulo, para Campinas, para o estado de São Paulo. Mas aqui a vida ficou até mais difícil. O José começou a beber muito, ele só conseguia um trabalho informal com segurança e de bico ele mexia com droga. E a violência passou a ser cada vez mais frequente, chegando a provocar sérias lesões em Maria. As crianças também crescem muito agitadas. Eles têm ali, vocês veem, filhos de entre nove e três anos. Nove, sete, cinco e três anos. Elas crescem agitadas, com muito problema de saúde, muito problema respiratório, que é um problema que está diretamente ligado à questão da agressividade, da violência. E o filho maior passou a ser muito agressivo e, apesar de gostar muito do pai, ele investia contra o pai, quando o pai batia na mãe. E aí acabava também apanhando. Com 23 anos, então, a Maria procura o SOS muito abalada, muito machucada, dizendo que foi expulsa de casa pelo marido, com os quatro filhos, e que ele prometeu matá-la se ela voltasse. Bom, o atendimento a esse caso, dá início a um complexo processo de buscas e soluções na recuperação da situação. Sem contar que, normalmente, esse tipo de caso mais difícil, com a pessoa que está desabrigada, sempre chega no fim do período da sexta-feira, e a gente tem que contar com os outros equipamentos comunitários, garantir que ela seja atendida para que ela tenha um fim de semana seguro. Bom, olha a complexidade do atendimento, gente. O primeiro encaminhamento foi a Delegacia de Defesa da Mulher. Na época, então, o abrigo só podia receber as mulheres referenciadas pela Delegacia da Mulher, onde ela precisou fazer também o exame de corpo de delito por causa das lesões e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal. Para depois ser encaminhada ao abrigo de proteção junto com as suas crianças. Essa mulher e as crianças tiveram que ser encaminhadas para o serviço de saúde, ela porque estava muito machucada e também muito abalada psicologicamente, incluindo, então, a atenção de saúde física e mental para todo mundo, porque as crianças também são muito doentes e muito debilitadas. Então, os primeiros encaminhamentos. Então, é a hora que a gente compõe a rede. O SOS encaminha para a Delegacia, a Delegacia é encaminhada para o IML e para o abrigo, a vara de infância entra na rede também, porque nem esta mulher tinha documentos e nem esses filhos, os dois últimos filhos eram registrados. E também porque, depois que a mulher sai do abrigo de proteção de mulheres para poder se reorganizar, essas crianças precisaram ficar periodicamente no abrigo de crianças. E o serviço de saúde. Então, essa é a rede que se compõe. E, às vezes, a rede é até mais ampla do que isso. Acho que aqui é um grande cuidado que nós temos que tomar. Hoje, a Vânia estava dizendo, acho que a gente não tem, acho que foi a Vânia que disse isso, nós não temos exatamente uma rede, nós temos uma multiplicidade de serviços. Mas o trabalho em rede, eu acho que também exige de nós uma mudança de cultura e de paradigmas, porque nós corremos um grande risco de reproduzir nas relações da rede os mesmos padrões relacionais das famílias em situação de violência. Nós corremos um grande risco de negar o outro, de negar o papel do outro, a importância do papel do outro, o caminho de intervenção que o outro escolhe. Então, acho que essa é uma das principais dificuldades. Hoje, acho que nós já caminhamos bastante, nós temos as reuniões intersetoriais, acho que tudo caminha para a gente trabalhar em rede. Mas a maior dificuldade ainda é essa coisa hierarquizada, essa relação de poder, essa coisa competitiva, que, se o outro pensa diferente de mim, a gente dificilmente consegue achar um consenso, a gente vai torcer para não dar certo a intervenção do outro para provar que estava errada. Ainda, infelizmente, é assim. Eu digo porque eu tenho trabalhado junto com o pessoal da rede e eu percebo o quanto é difícil, o quanto é difícil criticar, questionar a intervenção do outro, questionar se o outro está exercendo o seu papel ou não. Bem, o segundo passo é acionar a rede de apoio social e familiar dessa cliente. Bom, basta dizer que, assim, não se contava com apoio nenhum, nem das famílias de origem, que também a gente até é receio de contar com o apoio dessas famílias de origem, que já tinham um padrão relacional violento, e, além disso, estavam muito longe. E a Maria era impedida pelo marido de conversar com o vizinho, de sair de casa. Então, ela não tinha absolutamente nenhuma rede. Imagina essa menina que saiu de casa com 13 anos, lá do sertão do Nordeste, trancada dentro de uma casa em Campinas, com quatro filhos. Enquanto ela se sentia fragilizada. Resgatar a cidadania. Tirar a carteira de identidade da Maria, a carteira de trabalho, para que ela pudesse iniciar a sua vida profissional. o registro de nascimento dos dois últimos filhos. Providenciar atendimento psicológico para ela e para as crianças. A orientação e procedimento jurídico para legalizar a separação. Mas aí tem o outro lado. Tem lá as dificuldades. Tem o apoio do serviço social, porque Maria precisava se profissionalizar para poder arranjar um emprego, precisava arranjar um lugar para morar, e precisava de creche para as crianças. Simples assim. Mas aí tem o outro lado, que é o lado do José. O José não queria se separar da Maria, porque ela era a propriedade dele. Ele ameaçou a instituição, ameaçou os advogados, ele ia lá para pressionar a gente para saber onde era esse abrigo. Então, foi toda essa dificuldade. Tem um minuto, gente. Vamos lá. As inseguranças... Ele não queria pagar a pensão, tinha um emprego informal, e a gente sabe a dificuldade que é receber pensão, porque o cara só tem um emprego informal. As inseguranças de Maria para tomar as rédeas da própria vida, ela morrer de medo. As dificuldades de conseguir moradia, colocação profissional e vaga para as crianças. Nosso desafio é desconstruir esses valores e verdades tradicionais, considerar a violência como um fenômeno único, ultrapassar as fronteiras do microsistema, do familiar, é que a sociedade se aproprie da responsabilidade desta violência como um todo, intervir nas políticas públicas e nos equipamentos sociais. Qual é a nossa esperança? É que as soluções para a violência familiar e social residem no mesmo endereço. Elas só serão alcançadas juntas. As consequências da violência reverberam cada vez mais sobre o social e atingem cada um de nós, obrigando-nos a entrar em contato com uma realidade que muito tempo negamos. Só quando a violência chega pertinho de nós é que a gente sente que a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Está bom, minha gente. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto